Se tem um videogame que tem informações controversas sobre o seu desenvolvimento, esse videogame é o Sega Saturn. Um dos motivos dessa desinformação é a constante especulação que tinha das revistas de videogame especializadas da época, juntamente com as divergências entre a Sega da América e a Sega do Japão. Especulações essas que traziam inúmeros protótipos, que mesmo sem nenhum aparelho se tornavam reais, apenas com desenhos. E hoje nós vamos descobrir Por que o desenvolvimento do Sega Saturn é tão obscuro? Vamos revisitar a história mais conhecida e os furos que ela tem. E nós vamos fazer um exercício. Vamos literalmente refazer a história do desenvolvimento do Saturn a partir dos fatos reais. Nada de especulação, só coisa que dá pra ser comprovada. O vídeo de hoje vai explodir a sua cabeça. Então, bora! Se falava do sucessor do Mega Drive desde o lançamento do Super Nintendo barra Super Famicom em 1990. Mas o Mega Drive, o console de quarta geração da Sega, ainda teria uma sobrevida, principalmente com seus adiões. O Sega CD barra Mega CD de 1991 e depois, bem depois, o 32X. 32X que é do final de 1994. Nessa época, o Saturn já havia sido lançado. Mas essa história de sucessor era só boato na época. Agora, em 1993, com o Atari Jaguar e seu marketing ferrenho em cima do seu 64-bit, que eu já contei aqui a história dos bits, se você quiser ver, vou deixar aí nos cards, do Philips CDI e, principalmente, o Panasonic 3DO, focando na mídia CD e, literalmente, enterrando o Mega Drive e Super Nintendo em suas propagandas, fizeram o Mega Drive e o Sega CD perderem interesse por parte dos consumidores. O que fez a Sega agir rapidamente. Com um tal projeto Saturn, que tinha toda a cara, na minha opinião, de ser algo inventado naquele instante, para se criar um fato novo. Mas aí você me pergunta, e Sui, por que você acha isso? Porque durante grande parte do ano de 1993, houve muitas informações desencontradas e publicadas em revistas especializadas e com fontes de funcionários da própria Sega. Quer dizer, diziam, mas nunca citavam os nomes. Primeiro, se divulgou que o novo console seria de 64-bit. Paralelamente, a Sega do Japão dizia que seu processador seria um NEC V60. A Sega da América dizia que era um Motorola 68030. Só que assim, ambos os processadores eram 32-bit. Não tinham certeza sobre a mídia, pois a Sega dizia que seria um aparelho misto, com CD e cartucho. Essa imagem mostra bem o que eu estou dizendo. Logo abaixo do logo do Sega Saturn, está escrito, Alta Performance em CD-ROM, sistema de entretenimento de cartucho. E onde fica o slot de cartuchos, tem claramente o padrão de fitas do 32X. Bem diferente do padrão final dos cartuchos de expansão de memória. A Sega da América bateu o martelo dizendo que era um sistema de 32-bit no verão de 1993, através do seu CEO, Tom Kalinske, que tem vídeo aqui no canal se você quiser saber mais sobre essa lenda da Sega, que deu uma nota na revista EGM dizendo que a Sega tinha naquele instante excelentes arcades de 32-bit, que era verdade, e que poderia fazer um console baseado nessas máquinas naquele mesmo instante. No entanto, o obstáculo era o preço, e precisavam fazer ajustes para um console doméstico. E essas palavras faziam até sentido na época. Vocês estão vendo que até aqui não tinha nada de concreto, mas tem uma hora que as coisas precisam clarear, não é verdade? Em setembro de 1993, a Sega e a Hitachi fazem uma Joint Adventure, que é um acordo comercial entre duas ou mais empresas, que se unem para fazer uma tarefa específica por um determinado tempo. Essa Joint Adventure entre a Sega e a Hitachi seria só para a Hitachi produzir o processador do console. E ponto. Essa seria sua única função. Quer dizer, não era uma função fácil, fazer um processador que casasse com a estrutura de um videogame inteiro. Antes de continuar, é bom falar que a Sega e a Hitachi tinham um relacionamento bem antigo, principalmente nos arcades. É bom você guardar essa informação, ok? Nesse instante, eu preciso dizer que há duas versões nessa história. Uma que ficou marcada e que é mais conhecida, e outra que é pouco divulgada. Mas que, para mim, sinceramente, a versão extra-oficial faz mais sentido. Mas eu não quero fazer juízo de valores. Vamos então conhecer as duas histórias. Vamos começar primeiro pela história que 99% da internet divulga a todo instante. Havia um racha entre Sega da América e Sega do Japão. E tudo começou com o Sonic. Tanto o game quanto o mascote foram adaptados ao ocidente. Por isso, o Sonic é extremamente mais popular na América do que aqui no Japão. Até aí, beleza, tudo certo. Por causa dessas divergências, se dizia que Tom Kalinske não achava o projeto do Saturn do modo que estava tão interessante à América. E queria um co-desenvolvimento entre as duas cegas. O que foi negado pela matriz japonesa. Então, Tom Kalinske foi até a Silicon Graphics buscar um chip gráfico da recém tecnologia desenvolvida por eles, os MIPS, Computer Systems. que era um sistema de gráficos 3D em tempo real. Mas as negociações falharam, segundo a revista EGM, por causa da Sega japonesa. E que havia até um protótipo desse aparelho. Protótipo que nunca foi mostrado. Apenas com desenhos. Essa versão fica mais dramática porque tudo isso que relatei foi o projeto que foi para o Nintendo 64. Mas também tem um furo nessa história. A Rare, empresa que na época tinha laços bem estreitos com a Nintendo, inclusive os Donkey Kong Country haviam sido desenvolvidos pela Rare em conjunto com a Silicon Graphics, já estavam um tempo trabalhando juntas. Então, como do nada iriam fazer uma reunião com a Sega da América? Não faz sentido, não é mesmo? Aí se dizia que paralelamente ao desenvolvimento do Saturn, a Sega da América estava trabalhando no projeto Júpiter. Um sistema de 32-bit baseado em cartucho. E adivinhe? Também tinha protótipo. Bom frisar que esses protótipos eram apenas artes conceituais. Não tinha nada real e material. Em fevereiro de 1994, esse projeto foi abandonado segundo a história. E em seu lugar, entrou em cena o projeto Marte. Como vocês podem ver, está tudo documentado em revistas da época. Essa aí é uma reportagem da revista ED. Só que esse projeto Marte era totalmente baseado no 32-X, com o processador SH-2 da Hitachi. O mesmo utilizado no projeto final do Saturn. História bem confusa essa, né? E tem mais. Segundo essa história, o 32-X saiu pela recusa da Sega do Japão pelo projeto Marte. Para finalizar, foi anunciado o Sony Playstation no final de 1993. E que seria um aparelho baseado em polígonos. Portanto, com gráficos 3D. Coisa que o projeto original do Saturn não fazia. E por isso, tiveram que fazer uma turbinada no aparelho. Por isso, o processador central virou um coprocessador. E incluíram outro que já faria a função 3D. Aí a história diz que saiu um projeto inacabado, um Frankenstein, que era difícil para as desenvolvedoras desenvolverem jogos para o Saturn, e assim vai, etc, etc. Essa é a história que todo mundo diz a respeito do desenvolvimento confuso do Sega Saturn. Mas tem alguns pontos muito esquisitos nessa história. Primeiro, que o racha das duas Segas da América e do Japão não seria tamanho para uma divisão dessas. A Sega da América realmente estava trabalhando no 32X. Mas por que o Genesis, que é o nome do Mega Drive nos Estados Unidos, ainda fazia muito sucesso por lá. E queriam dar uma sobrevida para o aparelho. Diferentemente do Japão, que o Mega Drive já era a carta fora do baralho. Outra coisa era saber se a Sega da América tinha tanta autonomia assim. Pois o desenvolvimento de um videogame não é barato. Exige muitas pessoas qualificadas e envolve outras empresas. E para finalizar, o tanto de protótipos falados sem nenhum aparelho concreto, apenas com artes conceituais, deixa essa história bem vaga. Tá bom isso aí, tá bom isso aí. Você disse que tem outra história para ser contada, não é mesmo? E que ela é baseada nos fatos concretos que aconteceram na época. Conta ela aí, vai! Vocês se lembram que eu falei da parceria da Sega com a Hitachi. E que era de longa data. Essas duas empresas trabalhavam juntas há muito tempo nos arcades. Pois bem, existia uma placa de arcade chamada Titan. Essa placa é idêntica à placa do Sega Saturn. A única diferença entre elas é a mídia. A Sega Titan Video Game System utiliza cartuchos de ROM e o Sega Saturn CD-ROM. As placas são idênticas como vocês podem ver. E os jogos de arcade da Titan e Saturn são iguais. Dá pra falar que é algo como Neo Geo AS e Neo Geo MVS. Os processadores de ambos os sistemas são os mesmos. Dois Hitachis SH2. Aliás, todos os componentes eletrônicos são os mesmos. E os jogos lançados tanto para Titan como para o Saturn saíram quase que na mesma época. Tá bom, isso aí, eu entendi. Mas aonde você está querendo chegar? A Sega Titan foi lançada em 1994 já com jogos. E vocês estão ligados que um jogo não é feito da noite para o dia. Nessa época já se demorava alguns anos de desenvolvimento. Então, a Titan tinha algum protótipo funcional antes de ser lançada. E como o Sega Saturn é irmão da Sega Titan, toda essa história de vários desenvolvimentos e protótipos de mudança de processador e de estrutura não rola mais, né? Pois, pelo menos alguns anos antes já havia um Saturn exatamente igual. Só que mudando de mídia de CD para cartucho. BOOM! Quer um exemplo emblemático? O jogo Radiante Silver Gun da Treasure. Um dos jogos mais aclamados do Saturn. Os desenvolvedores do jogo Hiroshi Yuchi e Masato Maegawa deram uma entrevista em 2001 ao site Shuman Plations dizendo que a Sega lhes deu o kit de desenvolvimento do jogo em 1993 para lançar nos arcades justamente em qual placa? Na Titan que é a mesma do Saturn e o game saiu 100% igual no arcade e no Saturn. Radiante Silver Gun é só um exemplo. Virtual Fighter Remix corrigiu erros que tinham na versão anterior pois, olha só, era em outra placa na Sega Model 1. As versões sem bugs são iguais da Sega Titan e do Sega Saturn. Golden Axe The Duel também começou o seu desenvolvimento em 1993 e saiu simultaneamente para Arcade e Saturn ou Titan e Saturn. Então, essa história de que o desenvolvimento do Saturn foi confuso deveria levar em consideração esses fatos e não se basear apenas em protótipos que nunca existiram. O maior problema é que o que foi especulado pelas revistas da época acabou virando uma verdade e não atentamos para o que realmente estava acontecendo no mundo na época. Seria mais ou menos como hoje quando levantamos rumores de como será determinado videogame sem ele ainda existir. Aí, quando é lançado oficialmente, vemos que esses rumores eram totalmente sem fundamento e que aquelas imagens extra-oficiais eram apenas montagens. Contei para vocês as duas versões da história. Os furos da versão mais conhecida que talvez tenha sido perpetuada porque estava nas revistas da época e também por ser cheia de reviravoltas e cheia de drama. E a outra história se baseando no que realmente estava acontecendo na época com fatos concretos. É uma história bem mais sobra e menos interessante, não é verdade? Mas a decisão é sua de qual versão você vai conversar no seu grupo de amigos. Afinal, nenhuma das histórias é 100% confirmada. Mas a gente precisa prosseguir a história. E agora a gente vai saber como que foi o lançamento do SEGA Saturn. Em março de 1994, na Consumer Group Show, o SEGA Saturn é apresentado pelo presidente da SEGA na época Hayo Nakayama. Mas mesmo assim, o aparelho mostrado era uma maquete feita de madeira. Isso mesmo, uma maquete feita de madeira. Só que havia uma placa rodando Virtua Fighter, que foi amplamente divulgado como hardware real do Saturn. A imagem que vocês veem ao fundo é dessa maquete de madeira que eu falei pra vocês. E ainda tem aqueles dizeres que eu falei no início do vídeo. Alta performance em CD-ROM, sistema de entretenimento de cartucho. Em junho de 1994, na Tokyo Game Show, a SEGA, pela primeira vez, deixou as pessoas experimentarem o console. Mas o design ainda não era o que conhecemos hoje. E aquelas frases ainda continuavam lá. E a entrada de cartuchos de expansão ficou bem semelhante ao padrão do 32X. Por causa dessa entrada ficamos na dúvida. Será que essa versão ainda pensava em rodar cartuchos ou os jogos do 32X? Já que os dois eram contemporâneos? Ninguém sabe. O catálogo apresentado na feira falava do poder do SEGA SATURN e dos jogos que estariam disponíveis como Virtua Fighter, Daytona USA, Clockwork Knight, Rampo e Shinobi, entre outros. No final de 1994, ficou decidido que a JVC faria os leitores do SATURN. JVC, que também tinha uma parceria de longa data com a SEGA, com os leitores do SEGA CD, do Wonder Mega e do JVC XI. E o design definitivo dele foi apresentado. Mudaram as cores, pois o prateado, segundo a revista Edge, descascava com facilidade, ficando oficialmente o cinza no Japão e o preto no ocidente. A data de lançamento ficou para o dia 22 de novembro, uma semana antes do lançamento do rival PlayStation. Graças à parceria com a Hitachi, o SATURN ganhou inúmeros pontos de venda a mais. Tanto o Hitachi quanto o JVC tiveram sua versão do SATURN. Essa aqui que está na minha mão é a versão Victory da JVC. A versão da Hitachi se chamou HiSATURN e é uma das versões mais caras do aparelho. Você está ligado que eu não gosto de fazer vídeos polêmicos, mas essa história do SATURN eu queria contar e é muito complicado contar o desenvolvimento com essas duas versões. Eu diria o seguinte, essa versão que é mais difundida e mais conhecida, ela não está errada porque ela se baseia nas revistas da época. No entanto, como eu falei para você, ela tem furos, pois a Sega Titan já existia e isso sempre foi motivo de discussão no meu grupo de amigos. Só que eu estou muito curioso para saber de vocês, pois eu também acreditava ferrenhamente na versão mais conhecida e depois de apresentando os fatos e vendo todos esses dados, eu realmente mudei minha opinião. Mas gostaria muito de saber a sua opinião. Me fala aí nos comentários. Ah, e me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Vitori Sui, que lá eu estou postando imagens todos os dias de itens que eu vou fazer vídeo e também dos bastidores do canal, além de conteúdo extra. Então me segue lá, arroba Vitori Sui, no Twitter e no Instagram. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.